Estimações Os teus olhos vermelhos Flores vermelhas Feitos, povos Tudo que fosse Eu menos Nós de menos Me entrega e ofereço Revela em cima A sua beleza Física Também, mas não só Não só Graças a Deus Você existe A rádio que eu venho em trono E as minhas festas Céreos Negócios Te ocorrem ao nosso Irmão e o seu Meus olhos Fechados Te acalçam Fora de órbita De estar E o ar Antiga Surar 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 Seja em meio Seja em meio de um jardim Passando a vaca na manteiga Preciando Quando você chega de gelo Vasculhando a minha tralha Babulsando a minha cabeça Metralhando a tutelaria Que carrega comigo Clipes, cantos, cantos Toda vez Que me lembro De meu coração Feito de alasmas Minha cabeça Tomou Sob teu peito Acalmaria O silêncio Portão A sua casa Quando eu Fiquei Com você Com você Eu sei 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 O que eu sou frio é o que eu não tenho pra cá O que eu não tenho pra cá O que eu não tenho pra cá Camila até o que eu não tenho pra cá Eu aguçei uma cor de foguí de me ofusca A freagem me cotuca Eu sei do sol, isso da vila em pujuca Eu sou frio da manhã A lei me faz a toca O aço frio no metrô O ano fino da sula Eu sei do sol, isso da vila em pujuca Sozinha na padrôca, está sensinha No meio da tarde, sou blusa Eu sei do sol, isso da vila em pujuca Batacando as unhas coloridas Na borda de um copo de cerveja Resumindo a viver Que ganha chiclete de troca Lembrando Que um dia eu falei Sabe que você tá tão chique Bem efeito E você tem uma filha Que ganha chiclete de troca Que ganha chiclete de troca Se você for embora Eu vou virar mendigo Eu vou ser o seu amigo Eu vou ser o seu amigo Eu vou ser o seu amigo É comigo Eu vou ser o seu amigo Eu sou a quem eu sou, espessa não vem de senso, de teu fluenso Sou pesado de gerar-te, de gerar-te, me levantar-te A qualquer parte, a parte da te vai ficar Ficará, 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 ficará Na minha cabeça, sem quebrar, sem estar no sexo de vaginar Explora de uma garrafa térmica E sobre as mesas de vórica, de um salão de cerâmica Onde sonhos cânticos, convicção monogâmica Desvoltando do tônico para um instante único Em que o poeira mais lírico se mostra a coisa mais lógica E salvação Com forças, com alma Até que os braços queiram arrebentar Tô na defesa que hoje possa existir E por a paz queiram nos afastar Esse momento tão pequeno e gentil E a beleza que ele pode abrigar Querida, querida, nunca mais Se deixe esquecer A mais Mãe 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 Mãe